Professora, eu não passei, felizmente não Qual é o meu problema? Você nunca faz lição A verdade é que eu não gosto de estudar Lamento, meu querido, mas eu vou te reprovar Se eu reprovar, minha mãe vai me bater Mas isso é problema de família, eu não posso me meter Eu só te peço outra chance Eu já te tenho mais cinco provas e você só chegar pro lanche Toma O que é isso? Pode fazer Obrigado professor, seu nome se escreve com PH, tá?